Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no canal no YouTube trazendo mais reações para vocês, mais lançamentos de músicas, álbuns, clipes para vocês. Já deixa o joinha no vídeo e se inscreva no canal para você não perder nada por aqui. Vamos hoje reagir ao novo clipe de Liso e Cardi B, a música Rumors. Liso está voltando ao mundo da música depois de alguns meses parada e tal, né? Então, nós vamos acompanhar esse lançamento, né? O que nós temos aí de novidade. Então, vamos acompanhar esse lançamento. Eu estou esperando aqui a estreia. Então, saber aí o que temos de novidade de Liso e o que a Cardi B vai nos trazer para este clipe. Então, vamos lá que já vai começar. Muito ouro, né? Muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. Gente, eu sinto assim que ela tá mandando um, né, um... Dane-se as críticas, né, dane-se os haters, né. Estou doente com os humores do que os haters estão falando. Uma coisa mais ou menos assim. É, isso foi criticada por um momento, né. Acho que também até pela questão do peso dela. E tá mandando, assim, o recado. Tá entregando, tipo, ó, dane-se vocês aí e eu tô aqui. Vamos com o Cardi B. Um destaque na fala da Cardi B. Ela fala muito de que vocês estão falando de mim, né, vocês estão pondo nos blogs e tudo mais. Mas as minhas músicas estão no top 10. Então as minhas músicas estão lá no top. Enquanto vocês estão falando de mim aí. A CIDADE NO BRASIL É, aí encerra com as duas tocando o dedo e faz um desenho, né. Aquilo que elas, o toque delas se torna um desenho num vaso. Elas estão num estilo meio egípcio, meio faraó, né, e tudo. Então tá nesse estilo. É justamente isso, gente. A letra fala muito sobre os rumores, sobre os haters falando disso. Elas tirando sarro no que os haters estão dizendo. Tem uma parte que a Liso fala. É, all the rumors are some truth. Tipo, tudo que os rumores dizem são verdade, né. Então vocês estão sempre acreditando nos rumores aí. Porque é verdade, né. Que vocês estão levando em consideração tudo que os rumores estão dizendo. Fala muito sobre a questão delas próprias. Da questão dos negros. Da questão das mulheres no polidense. Porque a Cardi B começou a carreira dela mais ou menos assim, né. A Cardi B era outra coisa antes de ser. Eu não sei se era ela garota de luxo. Eu sei que ela fazia danças em polidense. E teve até muitas críticas, né, em relação a isso. Que ela teria saído dessa vida mais sexual. Pra virar cantora, pra virar rapper. E que ela não faria sucesso. Justamente, é pra meter o pau em cima das pessoas que estão falando. Tanto de uma quanto da outra. Tá todo mundo acreditando nos rumores. E que elas estão doentes com os rumores. Mas eu sinto que elas fazem esse clipe, né. Que elas participam. Que elas estão cantando ali de um jeito sarcástico. Tirando sarro a cara das pessoas que sempre acreditam nos rumores em relação a elas. Sem contar que essa barriga da Cardi B aí ficou famosa já, né. Porque já é o segundo, terceiro clipe que ela parece grávida, né. Ainda não teve esse filho. Pelo amor de Deus, Cardi B. Cuidado com essa barriga, hein, filha. O que vocês acharam de rumores, parceria de Cardi B e Liso. No caso, Liso e Cardi B. Deixe seu comentário aqui embaixo. Siga as minhas redes sociais. Deixe o joinha que ajuda bastante. E se inscreva no canal. É isso, gente. Fiquem atentos que tem mais reactions por aqui. Até mais.